O que você sabe sobre o Arkanda? É uma nação de terceiro mundo, com tecidos, pastores, roubos legais. Tudo fachada. Exploradores têm procurado por ela. Chamavam de Eldorado. Eles procuravam por ela na América do Sul. Mas estava na África o tempo todo. Eu fui o único que a viu. E saiu de lá vivo. Oi, estou te vendo. O mundo está mudando. Logo, só haverá os conquistados. E os conquistadores. Você é um bom homem. Com um bom coração. E é difícil para um bom homem ser um rei. ir do outro lado. Irmãos. 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 Obrigado.